Senhoras e senhores senadores, agradeço a gentileza do senador Cacildo Maldani por essa permuta para que eu possa fazer uso da tribuna. Seguramente não é a primeira e, consequentemente, não será a última vez que abordo da tribuna do Senado aqui neste plenário esse tema. Mas, sim, insisto e o faço, é porque tem se tornado cada vez mais intensas as manifestações por parte dos nossos governadores, dos nossos prefeitos e de muitos de nós senadores sobre a necessidade de um realinhamento econômico-financeiro das dívidas dos Estados e dos nossos municípios com a União. Dívidas que foram renegociadas pela última vez num outro cenário econômico, completamente diferente e distinto desse que vivemos. Essa foi uma negociação feita nos anos de 97 e 98 no caso dos Estados e em 2001 no caso dos nossos municípios brasileiros. Vale lembrar que, antes da negociação dessas mesmas dívidas, o desequilíbrio financeiro de Estados e municípios haviam chegado a um nível insuportável, explosivo, e jogava por terra, essa que era a verdade, qualquer esforço na direção do equilíbrio das contas públicas em nosso país. Também representava uma grave ameaça à recém-conquistada estabilidade econômica e à perspectiva da retomada do crescimento econômico em nosso Brasil. A renegociação dos débitos em condições mais favoráveis representou, portanto, muito mais que um alívio financeiro, Sra. Presidente. Muito mais que a recuperação da capacidade de investimento de Estados e municípios. Representou, na verdade, a possibilidade de um ajuste fiscal fundamental para o equilíbrio econômico de nosso país. Ajuste que seria depois reforçado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, um marco a meu juízo na gestão das nossas contas públicas, que deu ao nosso país a segurança necessária para a consolidação do fim do processo inflacionário, permitindo que pudéssemos atravessar momentos da maior turbulência, como recentemente o fizemos. Obrigado.